Pra as nove em a safada, essa, essa daqui é pica, hein Relaxa na pica, relaxa na pica Essa, essa daqui é pica, hein Pra as nove em a safada, essa daqui é pica, hein Pra as nove em a safada, essa daqui é pica Eita, só a metade dos baile, só um modelão DJ Tito, aê, não tem caô não Pega a visão que nao é de verdade, nao é de mentira nao, nao é de verdade Ai ta ligado na drica, naquilo na drica, ta ligado Vai fazer carão, é vai fazer carão, vai fazer carão Tu sempre mete dessa, sempre mete dessa Para de caô moleque, tu sempre mete dessa Que nunca mais vai me dar, mas é só instalar o dedo Que tu brota, 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 brota pra mamar Que tu brota, 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 brota pra mamar Que tu brota, brota, brota pra mamar Vai fazer carão, vai passar nervoso, mas minha buceta cê não vai correr Tu sempre mete dessa, que nunca mais vai me dar, mas é só instalar o dedo Que tu brota, 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 brota pra mamar Brota, 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 brota pra mamar Não vem mamar Não vem mamar Não vem mamar Não vem mamar É só instalar o dedo que tu brota pra mamar Não vem mamar, piranha 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 Não vem mamar, piranha